Oi meninas e meninos, tudo bem? A dica de hoje é sobre como fazer iluminação pra poder gravar vídeo, tirar fotos, principalmente à noite, né? Hoje, como vocês podem ver, eu tô sem nenhum tipo de iluminação só mesmo com a luz aqui da sala e eu vou mostrar pra vocês como que fica agora com a iluminação, tá? Bom, gente, aí eu já acendi a iluminação, né? que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz e se você tá precisando aí de um quebra-galho aí pra poder gravar vídeo à noite, tirar fotos, né? Vocês continuem assistindo, né? que eu vou mostrar como que eu fiz esse... não sei se refletou o que fala, né? Mas se você gostou, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal pra receber mais dicas e clique em gostei e até o próximo, viu? Fiquem aí com o vídeo. Tchau! A dica que eu vou dar hoje é como fazer um refletor pra poder gravar vídeos à noite aí que não tiver como usar iluminação natural eu vou desligar ele aqui da tomada pra poder filmar pra vocês como que faz eu peguei uma caixa de papelão uma caixa de papelão que veio frutas, assim verduras, às vezes a gente vai comprar e peguei uma caixa de papelão lá eu forrei ela com papel com papel e cola peguei um TNT coloquei aqui na frente por dentro dela deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês por dentro dela eu forrei ela toda com papel alumínio eu forrei ela toda com papel alumínio com a parte brilhosa pra fora, tá, gente? forrei ela toda olha lá, a lâmpada lá, ó forrei ela toda com papel alumínio e peguei um bocal desses mesmo comum de lâmpada e coloquei aqui peguei uma caixa coloquei uma outra parte da caixa aqui pra reforçar coloquei o bocal e prendi aqui tudo com cola quente aí, depois que eu fiz isso eu peguei um TNT essa caixa minha já tá até bem amassada porque ela é bem velhinha já tem mais de um ano que eu uso ela então eu jogo pra lá, jogo pra cá coloquei um TNT aqui na frente porque a luz vai bater no papel alumínio e vai refletir sem ficar dando aquela sombra da lâmpada então fica muito bom Alice não pode mexer na tomada coisa que não pode não pode, amor aí vocês colocam um TNT e né, só ligar na tomada que ele dá uma clareada boa eu tenho usado ele em alguns vídeos meus né o bom é que você use a luz natural mas se né for gravar algum vídeo à noite tirar alguma foto oi tirar alguma foto à noite você pode usar o refletor é muito simples de fazer, gente mas eu fiz esse vídeo mesmo rapidinho pra mostrar pra uma colega minha lá do serviço o que eu tava querendo fazer ela pediu pra eu tirar a foto viu Lu, beijo e e já que ela né ao invés de tirar a foto eu aproveitei pra mostrar pra todo mundo de uma vez quem tá querendo aí gravar vídeo tirar foto fazer um refletorzinho em casa beijo, gente até o próximo vídeo tchau